E aí, amigos? Preparados para uma aula de assembly? Preparados para voltar a trabalhar com código de máquina? Tenho a impressão que sua resposta nesse momento vai ser, professor, não pode deixar isso para mais adiante, não? Te entendo. Mas tenho a impressão que no final da aula de hoje, você vai ter o sentimento, pô, isso não é tão difícil assim. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Na nossa última aula, eu havia te encomendado um questionário e esse questionário versava basicamente sobre interrupções. Te questionava sobre o que seja uma interrupção, o que seja uma interrupção de hardware e o que seja uma interrupção de software. Eu vou procurar definir através de exemplos e acho que vai ficar bem claro esses conceitos para você. Por exemplo, toda vez que eu mexo no mouse, o cursor do mouse se desloca na tela. Ora, a gente sabe que nada no computador acontece por acaso, que qualquer coisa que aconteça foi programado para tanto. E se o cursor se desloca na tela é porque ele foi programado para tanto. Ora, qual é o programa que desloca o cursor ao longo da tela? Gente, eu tenho aí uma interrupção. Eu tenho aí uma interrupção de hardware. Toda vez que eu mexo no mouse, o mouse gera uma interrupção no processador. Ele fala, processador, para com tudo que você está fazendo, que eu agora tenho que dar atenção ao mouse. Porque o camarada que está nos usando mexeu no mouse. Então, o simples fato de você movimentar o mouse gera uma interrupção. Essa interrupção chama um programa e esse programa, então, desloca o mouse. A mesma coisa quando você pressiona uma tecla. Quando você está dentro do Word ou dentro de qualquer aplicativo que você pressiona uma tecla, essa tecla tem que ser recebida, tem que ser enviada à tela aonde é exibida. Então, quando você pressiona uma tecla, você está dizendo, o processador, para tudo que você está fazendo, porque o camarada que nos usa pressionou uma tecla. Então, o processador, para tudo que está fazendo, chama um programa que vai dar o tratamento ao pressionar dessa tecla. que vai receber a tecla pressionada, que vai converter no código ASCII daquela tecla e entrar e entregar esse código ASCII à aplicação front-end, à aplicação ativa. Então, eu acabei de te dar dois exemplos de interrupções de hardware, ou seja, interrupções causadas pelo acionamento de dispositivo de hardware, no caso, o mouse e o teclado. E uma interrupção de software, o que é? Agora, quando você está fazendo um programa em C Sharp e você faz um select em um banco de dados, é preciso, antes de qualquer coisa, acionar o HD. É preciso fazer com que o HD comece a girar. É preciso fazer com que o HD vá se posicionar no lado, na trilha, no setor adequado àquele select, antes de pegar os dados. Então, essa preparação do HD é uma interrupção. Então, quando você faz um select, você não programa. Olha, vai para o HD, olha, liga o motorzinho do HD, olha, desloca o cabeçote de leitura e gravação para posição, trilha, tal, setor, tal. Você não faz isso, mas isso precisa ser feito. Então, nesse momento em que você faz o select, o teu programa é interrompido, um programa é invocado que vai fazer com que o disco esteja preparado para executar aquele select. Esta é uma interrupção de software, porque foi motivada por um comando que você deu dentro do seu programa. Foi o teu programa, foi um software que desencadeou essa interrupção. Interrupções normalmente estão ligadas a dispositivos de hardware. E essas rotinas que são invocadas normalmente se situam no sistema operacional ou na BIOS, na ROM BIOS do teu equipamento. Ok. Aliás, você já sabia disso? Nós já havíamos falado sobre isso lá no primeiro ano. Talvez você tivesse esquecido e tivemos a oportunidade agora de relembrá-los de tudo isso. Ok? Então, meus amigos, nesse momento do nosso curso, nesse nosso momento assembly, nesse momento código de máquina, nós vamos falar demais a respeito de interrupções que invariavelmente estão relacionadas a dispositivos de hardware. Então, não foi à toa que a minha linguagem tem os comandos limpa a tela, escreve dígito, posiciona cursor. Por quê? Porque o limpa a tela é um comando que tem uma atuação diretamente sobre o hardware, sobre o monitor de vídeo. Meus amigos, há uma interrupção, há uma rotina prontinha que faz isso. O posiciona cursor é um comando que desloca o cursor sobre o meu monitor de vídeo. É uma interrupção. Ora, é uma rotina que já está pronta. Indem para o escreve dígito. Então, meus amigos, vai ser muito tranquilo, porque nós vamos trabalhar com rotinas já previamente prontas e armazenadas na BIOS do teu computador. Você só terá que invocá-las. Aliás, depois da minha fala, eu acho que ficou claro que as interrupções de hardware acontecem toda vez que você mexe no mouse, toda vez que você digita uma tecla, e que as interrupções de software acontecem toda vez que o teu programa faz alguma coisa sobre o disco, faz alguma coisa sobre o monitor de vídeo. Então, acho que está mais do que claro que as interrupções são coisas muito, 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 muito frequentes no nosso dia a dia. Que 10 minutos de funcionamento do teu computador gera milhares de interrupções diferentes. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos dissertar um pouco mais sobre esse assunto fascinante, que são as interrupções. Vamos agora detalhar quais são elas. Meus amigos, ainda há pouco tempo, na aula de Java, vocês construíram alguns aplicativos mobile para mim. Um deles plotava na tela a coordenada latitude e longitude de onde você se localizar. Você tinha que, para tanto, acessar o GPS do teu celular. Foi difícil? Não. Porque com alguma pesquisa, você descobriu que existem funções prontas para isso. Ora, essas funções prontas, que a gente pode chamar de bibliotecas, de API, são muito fáceis de serem utilizadas. Desde, é claro, que a gente saiba como utilizá-las. Pois bem, a BIOS do teu computador, a ROM BIOS do teu computador, é uma biblioteca de funções para acesso aos dispositivos periféricos. A tua ROM BIOS pode ser encarada como uma API. E para que você use as funções dela, é preciso que você tenha acesso à documentação da biblioteca, à documentação da API. Porque ninguém nasce sabendo as coisas. Ora, a tal da ROM BIOS também tem uma documentação própria. E esse documento que eu disponibilizei para vocês, sobre o título de tabela de interrupções, é exatamente a documentação da nossa BIOS. Então, eu vou passar por esse documento, mostrar a vocês algumas das interrupções, e vocês vão começar a entender o esquema da coisa. Bom, primeira observação. Meus amigos, a função, a interrupção 1, 0, é a interrupção de vídeo. É, na verdade, os serviços de interrupção, eles não são nomeados, eles são numerados. Então, dentro dessa grande biblioteca que é a BIOS, eu tenho sub-bibliotecas, vamos dizer assim. E a sub-biblioteca identificada sobre o código 1, 0, representa exatamente as rotinas que lhes dão acesso ao vídeo. A 1, 3, são as rotinas que lhes dão acesso ao disco. A 1, 6, são as rotinas que lhes dão acesso ao teclado. Então, toda vez que eu tiver uma interrupção de código 1, 0, eu vou atuar sobre o vídeo. Uma interrupção de código 1, 3, eu vou atuar sobre o disco. E eu tenho várias funções dentro da interrupção 1, 0. Vamos a ela. Função 0, 0. Define o modo de vídeo. Ora, define se eu quero trabalhar com a resolução X ou a resolução Y. Ou seja, quando você vai lá na tua tela e escolhe com qual resolução você quer trabalhar, você está gerando uma interrupção. E como invocá-la? Simples. Aqui está dizendo. Coloque em AH, 0, 0 e em AL um valor de 0 até um F. Valor esse que vai identificar a interrupção desejada. Ou melhor, desculpa, desculpa, falei errado. O formato desejado. O formato de vídeo desejado. Bom, seguindo pela tabela, a int 1, 0, função 0, 1. A função 0, 1 define o formato do cursor. Em AH, coloque 0, 1. Em CH, coloque a linha superior. Em CL, a linha inferior. Dessa forma, você vai definir se o cursor é cheio ou se o cursor é menorzinho. Função 02. Define a posição do cursor. Em AH, coloque 02. Em BH, coloque a página. Em DH, coloque a linha. Em DL, coloque a coluna. Amigos, eu acho que você já percebeu que essa interrupção é o nosso posiciona-cursor, certo? O nosso posiciona-cursor, a gente vai codificar exatamente assim. Colocando em AH, 02. Em BH, a página. Em DH, a linha. Em DL, a coluna. E se você está em dúvida sobre o que é a página, você tem toda a razão de ter essa dúvida. O que seria a página? Ora, não é novidade para ninguém que eu posso ter no meu computador mais de um monitor de vídeo. E se eu tiver mais de um monitor de vídeo, ele vai adivinhar sobre qual monitor eu quero trabalhar a cada instante? Não. Então, aquilo que eu chamo de página de vídeo é a referência ao monitor com o qual eu vou trabalhar. Meus amigos, no meu caso, eu só tenho um monitor. Então, a minha página vai ser sempre a página 0. Se eu tivesse um segundo monitor, eu teria o primeiro monitor como sendo a página 0, o segundo como sendo a página 1. Pois bem, acho que você já entendeu o modelo de interrupções. Agora, você ainda deve ter dúvidas quanto a como usá-las. Então, isso nós vamos ver agora na sequência. Para que a nossa aula se torne mais prática, mais dinâmica, eu estou planejando fazê-la hoje toda em cima de exercícios. Então, eu estou te propondo aqui um primeiro exercício que diz o seguinte. Em Assemble, faça um programa capaz de posicionar o cursor na linha 10, coluna 40. Ou seja, é o nosso posiciona cursor. E então, lá nessa posição, exibir o dígito 2. Gente, é o nosso escreve dígito. Então, uma vez que as duas operações envolvem a manipulação do monitor de vídeo, o fato de estar manipulando um dispositivo de hardware é um indício de que deva existir uma interrupção que faz isso para a gente. E, no caso, existe. Então, primeiro eu vou precisar posicionar o cursor, depois escrever o dígito 2. São duas coisas distintas, são duas operações distintas. Isso é importante que você tenha em mente. Vasculhando a tabela, eu descubro que a função 2 da interrupção 1,0, a interrupção de vídeo, define a posição do cursor. E, para invocá-la, basta colocar em H02, em BH a página, que no meu caso vai ser sempre 0, em DH a linha, que no nosso caso é 10, em DAL a coluna. Somente isso. Pois bem, codificar tudo isso, gente, é maior moleza, porque colocar 02 em H é move. Move H02. Move DH 0,0. Move DL 1,0. Move DL 4,0. Pronto! Parametrizei todo o serviço. Agora eu vou invocar a interrupção. E, para invocar a interrupção, é só chamá-la. Int 1,0, H. O H é importante porque esse 1,0 é em hexadecimal. Ok? Voltando na tabela, pesquisando na tabela, eu vou encontrar que a função 0E escreve carácter no modo teletipo. O modo teletipo é o seguinte. Eu vou colocar um carácter na posição do cursor, e o próximo na posição seguinte, e o próximo na posição seguinte, e o próximo na posição seguinte, e assim por diante. Então, no modo teletipo, a minha preocupação é setar a posição inicial do cursor e acabou. Ok? Depois ele entende que é para ir avançando na sequência. Então, meus amigos, em AH, a gente deve colocar 0E. Em AL, o carácter que quer ser exibido. No caso, o 2. Em BH, a página. E depois de parametrizado, é chamar a interrupção. Meus amigos, exatamente o que eu fiz aqui. Olha lá. Parametrizei e chamei. Ou seja, a cena está ficando fácil, gente. Porque você não está pensando em nada. Você não está se preocupando com absolutamente nada. Porque a rotina está prontinha. Você só está lendo a rotina. Ô, professor, eu não entendi uma coisa. Por que eu tenho que colocar o 0,2 em AH? Por que eu tenho que colocar a linha em DH e a coluna DL? E agora eu vou te dar a resposta que você não vai gostar. Porque a tabela mandou fazer desse jeito. Meus amigos, essas rotinas não foi o Maurício que fez. Essas rotinas foram feitas pela Intel lá atrás, há trocentos anos atrás. E o cara que as fez, achou que seria legal. A linha em DH, a coluna em DL. Ah, mas eu penso diferente. Eu respeito o teu pensamento. Mas é desse jeito. Ok? Ô, professor, eu estou ficando desconfiado. Está muito fácil para parecer verdade. É isso mesmo, professor? Eu já tenho aqui o posiciona a tela e o escreve dígito, meu amigo. Já. Mas você tem todo o direito de discordar, de duvidar disso. Então, deixa eu te mostrar que isso realmente funciona. Amigos, estou de volta com um velho conhecido nosso, o EMU-8086. Um ambiente próprio para codificação de programas em assembly, para codificação de programas em linguagem de máquina. Como vocês já perceberam, esse programa aparece aqui, com exatamente a codificação que eu acabei de te mostrar. Na verdade, eu fui lá naquele documento, dei dois Ctrl-C, Ctrl-V, copiei o posiciona cursor, copiei o escreve dígito e os colei dentro do programa. Agora, eu vou executá-lo e mostrar o resultado obtido para vocês. Vamos lá. Para executar, obviamente, é só apertar aqui. Aliás, gente, se vocês não fossem do terceiro ano, se vocês já não tivessem trabalhado com o EMU-8086, eu deveria falar mais detalhes sobre eles. Mas, se torna desnecessário. Pura e simplesmente, eu o disponibilizei para instalação junto com o material da aula de hoje. Ok? Vamos executar o programa e vamos ver o que acontece. Olha lá, meu amigo, programa executado. Se liga, isto é uma tela de 25 linhas por 80 colunas. Então, de fato, o 2 aparece na linha 10, coluna 40. Nós estamos mais ou menos no centro da tela. O que prova que aquele código efetivamente funciona. Que bom. Fácil, né? Acho que você está começando a olhar o assembly com outros olhos. Mas, vamos seguir adiante. Vamos falar mais. Voltando à nossa lista de exercícios, eu tenho um segundo exercício. Em assembly, faço um programa capaz de colocar a tela em modo gráfico. Modo 1, 3H. E, então, na linha 20, traçar uma reta da coluna 20 até a coluna 100. Então, é preciso que você entenda que existem duas funções de vídeo aí colocadas. A primeira é definir o modo gráfico. A segunda, para traçar uma reta, eu vou ter que acender um pixel na tela. Então, na verdade, eu preciso entender que a primeira coisa a fazer é descobrir qual é a interrupção que coloca a tela em modo gráfico. Vou à tabela e descubro que é a função 0. Que, para funcionar, em H eu devo colocar 00 e em AL, 1, 3. Aqui está, codifiquei. Chamei a interrupção. Depois, eu preciso acender um pixel na linha 20, coluna 20. Depois, outro pixel na linha 20, coluna 21. Depois, outro pixel na linha 20, coluna 22. E, assim sucessivamente, até chegarmos na coluna 100. Bem, acho que você também já sentiu a necessidade de um laço, de um looping. Afinal de contas, ninguém está afim de acender os 80 pixels um a um. Bom, mas o primeiro passo é acender um pixel. Vamos acender um, depois acendemos os demais. Então, meu amigo, voltando à tabela, eu descubro que, para acender um pixel, existe a função 0C. Aonde eu devo colocar em H0C, em AL, o valor do pixel. Digo 2. Digo a cor do pixel. Eu vou escolher 2 de uma forma totalmente imparcial, porque 2 é verde, verde do Palmeiras. Em BH, eu vou colocar a página, 0, 0, em CX, a coluna e em DX, a linha. Ou seja, move para H0C, move para L2, BH00, move para CX, linha 20, move para DX, coluna 20. Desculpa, atrapalhei. Move para CX, a coluna 20, move para DX, a linha 20. Acredito que você percebeu que no looping, o que vai variar é a coluna. Então, o que vai variar é o CX. Então, meus amigos, eu agora vou pegar este código daqui e vou colar no nosso emulador. E vamos ver o programa funcionar. Bom, já estou no ambiente de desenvolvimento, já colei o código e agora eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. Por exemplo, se eu pegasse essa linha daqui, a retirasse de cá e a colocasse aqui, como sendo a primeira linha de todas. A alteração da ordem dos parâmetros afetaria a execução da interrupção? Não, não afetaria. Igual os parâmetros de um método qualquer. Quando você vai escrever um método e esse método precisa receber dois argumentos, qual que ele vai receber em primeiro lugar, qual que ele vai receber em segundo, não faz muita diferença. Então, aí fiz a primeira alteração. Professor, eu não entendi por que você fez essa alteração. Eu até acredito que funcione, mas eu não entendi por que essa preocupação. Oh, meus amigos, na verdade eu fiz isso e eu não vou executar o programa. Porque se eu executar o programa, eu vou acender um pixel, um, e eu quero acender 80. Então, na verdade, eu estou preparando o meu loop. E conforme eu já havia dito, CX guarda a coluna. Então, eu primeiro vou acender um pixel na coluna 20, depois outro na 21, depois outro na 22, depois outro na 23, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Logo depois que eu mostrei o primeiro pixel, eu vou incrementar CX. Ele vai passar a ter 21. Na sequência, eu vou comparar o valor de CX com 101. Porque quando ele chegar em 101, amigão, acabou. Não tem mais o que fazer. Eu já cheguei na coluna 100. Agora, enquanto isso não for verdade, ou seja, enquanto não der zero, porque, na verdade, eu escrevo aí CMP, mas, na verdade, CMP de compare, não compara nada. Na verdade, essa linha, ela está fazendo uma subtração. Ela está subtraindo CX de 101. Ou seja, quando o CX for 21, 22, 23, 21, 22, 23, menos 101, não vai dar zero. Só vai dar zero quando o CX for 101. Então, enquanto não der zero, eu vou voltar e vou repetir tudo novamente. Quando der zero, aí sim eu acabo a brincadeira. Volta é, na verdade, um parágrafo que eu vou colocar aqui. Talvez o nosso amigo Grêmio preferisse que eu colocasse bolinha. Mas eu acho que fica mais didático colocar volta. Pronto. O looping estabelecido. Agora, vamos rodar o programa. Será que isso funciona? Vamos conferir, né, gente? Olha lá, meus amigos. Vamos aqui, na linha 20. Lembra que agora eu tenho aqui uma tela de 200 linhas por 320 colunas. Foi a resolução escolhida pelo modo 1.3. Estão percebendo aqui essa pequena reta verde? Pois bem, essa pequena reta verde foi exatamente a reta que nós acabamos de desenhar. pixel a pixel. E aí, meus amigos? Assemble é tão difícil assim? Assemble ainda te bota tanto medo quando botava lá no primeiro ano? Creio que não, né, gente? Creio que agora está mais fácil. Então, vamos lá. Agora é fazer exercício. Agora vamos à atividade proposta no arquivo Leia-me. Tenho certeza que você vai tirar de letra. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.